Dilcinho vai ser a grande atração musical da festa de 61 anos de Campo Bom. Corsã atua para solucionar rompimentos de rede em duas regiões de Sapiranga. E ainda, funcionários do Hospital Bom Jesus devem receber 13º parcelado em quatro vezes em Itacoara. Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020 e o Repercussão Notícias já está no ar. Olá! Dilcinho vai ser a grande atração musical da festa de aniversário de Campo Bom. Para comemorar os 61 anos de história de Campo Bom, a Prefeitura Municipal traz para a grande festividade o pagodeiro e sensação nacional Dilcinho. Autor de hits como Péssimo Negócio, Doze Horas e Refém, o carioca vai se apresentar no dia 30 de janeiro, às 7h30 da noite, no palco do Largo Irmãos Véter. Pra que se abraçar em revelar o estéreo? Se existe sentimento, não era no prério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com os jantagens, vem fazer refém. O homem morreu atropelado em Nova Hearts nesta quinta-feira à noite. De acordo com informações, Valdocir Gomes, de 53 anos, teria tentado atravessar a rodovia RS-239. Na entrada de Nova Hearts, acabou surpreendendo o motorista de um Jeep Compass, que não teve tempo de frear. A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Sapiranga, com ferimentos no abdômen e na cabeça, mas não resistiu. Corsã atua para solucionar rompimentos de rede em duas regiões de Sapiranga. Confira. As últimas 24 horas são de problemas para os técnicos da Corsã, devido ao rompimento de adutoras de água em dois bairros distintos, São Luís e Amaral Ribeiro. Moradores destas duas regiões relatam dificuldades no fornecimento de água desde a tarde da quinta-feira. De acordo com o responsável pela unidade de serviço em Sapiranga, Sérgio Borba Zamperetti, esclareceu que os problemas iniciaram às duas e meia da quinta-feira, quando uma adutora que abastece grande parte do bairro São Luís se rompeu. Técnicos imediatamente foram até o local e efetuaram o conserto, que durou até as 20 horas. Por volta das 2h45 desta sexta-feira, na madrugada, a rede voltou a romper, provocando um novo desabastecimento de água. Desde então, a equipe está empenhada em consertar essa rede nas esquinas das ruas Borges de Medeiros e Nascimento Vargas. E agora nós vamos às notícias do Vale do Paranhana. Oferecimento Imobiliária Brasil 35 anos. Transforma seus sonhos em realidade. Supercarros Multimarcas 3 anos. Aqui seu carro vale muito mais. Funcionários do Hospital Bom Jesus devem receber 13º parcelado em quatro vezes. Silvio Scopel, gestor da Casa de Saúde, recorre a empréstimo para quitar valores. A informação é do diretor da Comissão de Assuntos do Interior do Sindesaúde RS, Júlio Duarte. A entidade, que representa os profissionais da área da saúde, recentemente esteve reunida com a direção local do hospital. Conforme o representante, a ABSS, projetou o pagamento do 13º de forma parcelada, com o primeiro vencimento a ser quitado até o dia 31 de janeiro. O indivíduo é preso duas vezes em um intervalo de três horas em Três Coroas. A Brigada Militar de Três Coroas abordou um homem de 28 anos, com antecedentes por posses de entorpecentes. O vigia de uma empresa avisou que ele furtou materiais elétricos, cabos e fios, e que ao vê-lo abandonou o saco com os objetos próximo ao portão e seu correndo. Indagado, o autor ainda admitiu o crime, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia para registro, sendo solto na sequência. Por volta das 10 horas da manhã, a guarnição visualizou o mesmo indivíduo em uma bicicleta diferente de que estava quando foi preso anteriormente. Ele foi novamente abordado e confessou que, ao sair da delegacia, furtou a bicicleta que estava no bicicletário da Unidade Básica de Saúde Central, na rua Felipe Bender. O autor foi novamente preso e conduzido à delegacia. E agora nós vamos à previsão do tempo para este final de semana na região. A previsão é de chuva para este sábado. As temperaturas ficam em 22 a mínima e 31 graus a máxima. No domingo, existe a possibilidade de chuva ainda pela manhã, mínima de 22 e máxima chegando aos 34 graus. E com esse calor todo, nada melhor que procurar um local para se refrescar, não é mesmo? Em Regim, um projeto de parque para ponto turístico valoriza a cascata da Solitária e pode colocar local em evidência. Com o intuito de valorizar ainda mais as belezas naturais que a igrejinha oferece, Roger da Silva, jovem arquiteto da cidade, apresentou recentemente o seu trabalho de conclusão de curso, no qual retratava a projeção da estrutura de um parque para a cascata da Solitária. O projeto foi totalmente desenvolvido por ele, desde as imagens até a distribuição das edificações pensadas para o local. Exemplos semelhantes também serviram de inspiração, de acordo com o Roger, o Parque do Caracol, o Morro da Borússia, que também faz esse tipo de exploração, conservando as características do local e explorando o turismo. E o Repercussão Notícias fica por aqui. Para ficar ligado, informado, acesse nosso site e o Facebook que aparecem aqui na sua tela. Um ótimo final de semana a todos. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.